Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tejato na área com mais um vídeo para vocês E hoje estou com um vídeo novo, um vídeo de super mega, super mega diferente Hoje vamos reagir a um vídeo que pediram muito Muita gente tem pedido para a gente estar a jogar games brasileiros Se vocês quiserem, a partir deste vídeo aqui, se vocês quiserem Tenham uma sugestão de vídeo, não de vídeo, de um game brasileiro que a gente possa jogar Não tão pesado, mas um joguinho se for de telefone Para PC, um lugar leve brasileiro Para a gente possa jogar, fazer uma saga, uma série de jogar no jogo brasileiro Se vocês tiverem, deixem nos comentários que a gente vai estar aqui jogando este game Mas o foco do vídeo de hoje será diferente Porque hoje vamos reagir a um jogo brasileiro A trilha do jogo brasileiro Que vai se passar no Rio de Janeiro Que o nome do jogo é Erased in Obvious Acho que é isso, vou deixar esse título aí Eu não sei falar bem inglês O nome do inglês é tipo, na gambiara Mas vamos reagir a este jogo aqui Eu já vi o jogo 171 Que é um GTA brasileiro Que se passa, acho que é no Moro do Maré Não sei se em São Paulo Mas vi alguns youtubers reagindo ao jogo aí Estavam dizendo que o Moro que se passa, aquele jogo aí Parece que é o Moro do Maré Se não tem erro Mas vamos reagir a este jogo aqui Para ver como a indústria brasileira nos games se comporta Eu gostei do Batinga Vibe do 171 É um jogo maneinais Dá para jogar, dá para jogar Eu espero que quando esteja em lançamento Tenha uma placa de vídeo no meu PC Para poder rodar os joguinhos lá Porque atualmente não consigo rodar nada Sabe como é que é Mas ok Deixa o like aí, subscreva-se no canal Açando o sininho das notificações para o meu primeiro vídeo aqui no canal Para que eu estou sempre com um vídeo novo para vocês E deixa a sugestão de vídeo Para que a gente possa reagir aqui no canal do TJ Siga a nós no Instagram E mano, desde já, penso para vocês Se não for inscrito, né Se inscreva Açando o sininho das notificações Porque você fazendo isso vai estar me ajudando demais No fortalecimento e no crescimento desse canal aqui Mano, mano Ajuda aí o mano a crescer nesse canal Que vai ser top demais Te agradeço De coração aberto, tá ligado Então, é nóis Já não ficou com o vídeo aqui Já inicia com o treino frenético, hein Ok Eu gostei de 1-7-1 Espero que esse jogo também seja bom Eu não joguei 1-7-1 Mas quando lançaram a demo Acho que não tem sentido Digamos que é demo, né Para opções de testarem Eu acompanhei muitos youtubers jogando E curti bastante da vibe de 1-7-1 Quando essa merda toda começou Os caras fecharam tudo Nossa Dava sentindo que mesmo É B-R a tradução A merda começou Tipo B-R mesmo Ninguém entra E ninguém sai Geriard, achava que nós não ía aguentar uma semana Dava ter uma impressão Parece que Parece que tem a ver com os zumbis Não sei Mano Tem a ver com os zumbis Zumbis na favela? Tá preparado, irmão A grafa de jogo é boa Nossa Mano, olha o funkzão bravo tocando de fundo, mano Dava sentido que é literalmente a pegada brasileira, mano Que isso Mano, a gráfica de jogo é boa Me lembra um cara de Total Everdose Total Everdose não, Total Everdose é um cara mais bugado Não, é melhor do Total Everdose Mano, eu tô flex, piano joga se tu tem coragem Várias barricadas, minha nota da lança Vai, calma Vai, olha Fatiou, passou Boa, meu soldado, boa Nossa, mano Patrocinadores são o Ray Dragon Ray Dragon, NVIDIA Unreal Engine Mais do que Blackout Acho que é isso Prevenda, agosto de 2020 Senhoras e senhores É, eu sei Tá chegando o grande momento Na qual eu e você estamos esperando ansiosamente Esse vídeo que vocês acabaram de ver É o primeiro trailer oficial do Rio E já deu pra perceber Que ele é exatamente o que todo BR gostaria de ver No cenário brasileiro O gráfico do jogo realmente surpreende O nível de detalhes é espetacular E a textura das casas, das ruas Da vegetação e das armas É de cair o queixo Falando brevemente da jogabilidade Aparentemente será uma jogabilidade bem fluida Sem quaisquer problemas de movimentação e mira Durante o PVP Pelo que dá pra perceber Vai lembrar muito Daisy nessa questão O que certamente é um ponto positivo Vai exigir também uma variedade enorme de armas Tanto pra quem está dentro da ordem Como para os assinos Se vocês quiserem, mano Eu não sei se vai me perseverar ou dar Mas se vocês quiserem Eu vou jogar o game Curti bastante, mano Eu curto muito jogos Parece que é jogo de sobrevivência, não é? Assassinos Também haverá possibilidade de se ter skins Personalizada nas armas Pra muitos Eu sei que esse é um jogo excepcional Que se passará no Brasil Pra mim, mano Essa é a prova que o Brasil está crescendo No cenário dos games E que crescerá ainda mais Esta é a prova que Com esforço e dedicação É possível desenvolver algo Que ninguém esperava Senhores Senhoras, senhoras Se preparem Porque muito em breve Vamos curtir um dos melhores jogos De sobrevivência Da atualidade Grazen Indoblivion Ou Rio Mano Uma coisa que me preocupava bastante E eu pude perceber Que isso Está muito Muito bem feito É a questão Da jogabilidade Mano A fluidez Que o personagem vai ter Seja no momento De corrida Com pós Mira Ou momento de corrida Pós mira Pós momento de corrida Novamente Isso era algo Que me preocupava Pra caramba Porque quem gosta De BVP Quem gosta De trocar tiro Sabe que isso Importa E eu pude perceber Que está muito Muito bem feito Isso A questão gráfica Nem se fala Eles capricharam Bastante Tudo Lembra muito O Rio Rio de Janeiro De verdade É claro Eu falei que No início Inicialmente O jogo vai se passar Na região Da Praça Seca Ainda assim O tamanho Do mapa Atualmente Ele é suficiente Para suportar A quantidade inicial De pessoas Que eles propõem No começo Que é justamente 100 pessoas Um ponto bem bacana É justamente A questão Das skins Haverá possibilidade De colocar skins Na maioria Das armas E essas skins Personalizadas Vão lembrar Muito Rio de Janeiro Seja uma skin Do Flamengo Ou alguma coisa Relacionada Hum Já gostei Do skin Do Flamengo Que tal Colocar uma skin Do Coringa Aí fica bem legal Nada Ao Rio Haverá também Microtransações E pra quem não sabe O que é isso Nada mais é Do que a possibilidade De se gastar Dinheiro real Com a loja Do jogo E eu acho Que parte Desse crédito Que a gente Vai ter no jogo Será pra comprar Essas skins Ou alguma coisa A mais Mano É como eu sempre digo Jogo de sobrevência Que vai se passar No Rio de Janeiro Era tudo Que a gente Precisava Esse jogo Com certeza Tá se criando Uma expectativa Muito 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 Não Os gráficos Estão Bonitos Literalmente O jogo Está Muito Muito Bonito Dá pra perceber Que está Muito Bonito Só que Eu estou Já mês que vem Já mês que vem Não há grana No bolso Mas Tem que dar um jeito De jogar Esse game Vanhala Vai ser Nesse lançado Daqui a pouco Alguém vai lançar Assassin's Creed Vanhala Eu só parei de jogar Assassin's Creed No Black Flag Serei Black Flag Desde já Desde então Não joguei mais Assassin's Creed Por conta de não ter Uma máquina potente Que rode De merda Não falta muito tempo Para ele lançar Na verdade Falta bem pouco tempo O jogo está chegando Está vindo com tudo Muita gente está aguardando Esse lançamento E mano É um jogo Eu vou repetir É um jogo de sobrevência Que vai se passar Nossa Olha a bandeira do Brasil É a pegada do Brasil É a pegada do Brasil No Rio Com o zumbi Com o traficante Com o polícia Com o bandido Muito louco Eu vou deixar passando Alguns trechos De vídeos Do desenvolvedor Produzindo De alguma coisa Relacionada Ao jogo Para vocês Curtirem Beleza? Não esquece De deixar o like Não esquece De comentar E compartilhar Com seus amigos Colocando nos comentários A sua opinião Eu estou na rolo aí Eu estou na 12 Eu estou na 9 Sobe a 8 É fácil Subir Só subir Parabéns 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 Vai ser um jogo Legal A indústria brasileira Dos games Está crescendo Está crescendo Depois de 171 Literalmente Acho que a indústria brasileira Dos games Explodiu demais Então vai ser legal A gente jogar um game Com a pegada brasileira Do que simplesmente Os brasileiros Porque os brasileiros Têm uma mania De pegar os games Colocar mod de BR Atualmente Já tem Já é game Sem precisar de mod Se fazer game Com a pegada BR Se passando nas favelas Tudo mais Vamos ter uma noção De como é que é a favela brasileira Dentro do game Ou de como é a indústria brasileira Como os brasileiros Têm um QI avançado Ok? Deixa o like E subscreva Se eu não assino As notificações Para ver aquele vídeo Aqui no canal Até já está na área Com mais vídeos para vocês E é nóis Até a próxima Deixas sugestões Aí nos comentários Bang bang Até a próxima